Fala, isso é o Malupo, Caminho de Futebol, Jersey Lovers! Bem-vindo de volta ao Mr. Jersey Channel! Neste vídeo, eu vou falar sobre o jor de 2020-21 Barcelona 4º Jorsey, o Jor de El Clásico. Se você está assistindo isso pela primeira vez, meu nome é Marcelo Lima. E neste canal, eu falo sobre o futebol, sobre jorseys, eu mostro a minha coleção. A ideia é criar esta incrível comunidade de jorsey lovers. Você achou isso? Se você fizer, você só precisa fazer o hat-trick. Subscreva-se no canal, clica o like, se inscreva-se no canal e não esqueça de perder um vídeo aqui no Mr. Jersey Channel. No próximo vídeo, vamos falar sobre jorseys. Jorsey lovers, este vídeo é tudo sobre o Barcelona. É por isso que eu tenho meu amigo de Barcelona atrás de mim aqui. Vai ser apenas para este vídeo, mas veja, eu consegui um amigo e eu simplesmente não podia resistir a mostrar para vocês. E veja o jorsey que estou usando neste vídeo, este é o jor de 2019-20 Barcelona Way jorsey. Veja a combinação que eu estou fazendo para este vídeo. Eu tenho alguns joros azul, alguns joros joros azul, legal, certo? Eu criei um vídeo sobre este jorsey. Clica aqui e veja os detalhes. Este vídeo não tem muitos views, então se você puder mostrar um amor, seria legal. Também, se você quiser comprar qualquer jorsey que eu nunca criei a review, você pode ir na descrição do lado e usar os links de links affiliados. Esta é uma maneira ótima de suportar este canal. Eu agradeço sua suporte. Vocês estão prontos para ver este incrível 2020 Barcelona 4º jorsey, o El Clásico? Let's do it! Este é o 2021 Barcelona 4º jorsey, o El Clásico jorsey made by Nike. Esta é uma edição especial que foi criada para alguns jogos grandes. Esta será jogada, para certeza, no El Clásico. Então, é por isso que o nome deste jorsey é El Clásico. Beleza, não é? E, claramente, você pode ver que esta é uma mistura de cores de casa e de sinera. Eu gosto muito disso. Eu estou aqui, o Estadio, uma versão breve da jorsey, em um grande tamanho tamanho. Vamos ver os detalhes deste jorsey. O color é round e yellow e features este V-shape cut, que é muito brilhante e presente em muitos dos novos Nike jorseis. Eu gosto deste detalhe muito. O highlight do jorsey, mas, no caso, são as estrelas. Veja o estrelas de rosto. Fades do topo até o bolo, até que se torne as cores de sinera. Eu gosto disso. O azul brilhante 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 brilhante. Nice, certo? Você vai ver melhor em um vídeo em um momento. Se inscrever no canal, inscrever no canal, se inscrever no canal e se inscrever no canal. Assim, você nunca perdeu um vídeo aqui no Mr. Jorsey Channel. No lado esquerdo, tem um esponso, que o color é azul. No lado esquerdo, traz um La Liga patch. No lado esquerdo, não tem um número ou nome. Tem um logo de unicef muito pequeno. E o mesmo que está acontecendo no trás do jorsey, quando se torne o estrelas. Esse é um jorsey legal. Vocês vão ver detalhes desse jorsey agora, então, se inscrever no vídeo. E antes de assistir os detalhes disso, e no final do vídeo, eu vou usar esse jorsey. Também, veja o review do 2021 Barcelona 3rd kit. E o 1º away. Veja na minha galerinha e veja depois de assistir esse vídeo aqui, ok? Veja o vídeo da maneira. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti olha isso, isso é legal, vocês precisam comprar esse jersê isso é bonito, incrível e real, olha isso, eu amo, eu amo eu não sei sobre o Home One, mas eu tive alguns pedidos para fazer vídeos do Home One eu não sei se eu gostei, galera, talvez eu vou esperar, eu não sei, eu vou pensar eu gostei, mas eu gosto desse aqui, mas esse aqui é um prazer, olha isso e olha a combinação que eu estou fazendo, eu sinto que a combinação é perfeita o que você acha, jeans blu, jeans blu, jordan shoes, legal, certo? essa fabrica é legal, eu gosto dessa versão de Stade, olha o trás do jersê, legal se você quiser comprar qualquer jersê, usando o link da descrição, você vai ser apoiado esse canal, eu agradeço seu apoio se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, você sabe o que fazer você só precisa fazer o hat-trick, inscreve no canal, pressa o like button e se inscreve no canal, assim você nunca perdeu um vídeo aqui no canal do Mr. Jerseê se você puder me fazer um sólido e compartilhar o link desse vídeo em seus WhatsApp grupos e em suas redes sociais, isso seria louco, muito obrigado por seu apoio não se esqueça de me seguir no Instagram e no Twitter, os links estão na descrição abaixo, Mr. Jerseê e se inscreve no canal